Música Olá, eu sou o Thomas Jardim, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Hoje aqui ao meu lado, uma gigante de 1,69m, bicampeã olímpica, 5 vezes campeã do Grand Prix, 10 vezes campeã da Superliga, a melhor líbero do planeta. Um prazer estar aqui com você, Fabi. O prazer é todo meu, imagino. Ô Fabi, me diga uma coisa, o que é ser uma protagonista? Cara, protagonista? Não sei se eu sou protagonista não, mas acho que protagonista é uma pessoa que se entrega ao esporte, especificamente falando do que eu faço, é alguém que faz com amor, com coração e acaba cativando o público e as pessoas de alguma forma. Acho que protagonismo na minha visão é isso. Em 92, você começou numa escolinha no Irajá, você era atacante. O tempo passou, as meninas cresceram e você não. Você seguiu a carreira e em 98, 97 começaram a testar a posição de líbero, em 98 oficialmente a posição de líbero estava lá. Quando essa posição foi criada, você falou, resolvi minha vida, essa é minha? Não, olha só, vou por partes. Em 92, quando aquela geração foi campeã olímpica, geração do Tand, Giovanni, Maurício, Marcelo Negrão, eu era aquela criança que fazia esporte na rua. Sou do subúrbio do Rio de Janeiro, onde a gente se divertia na rua, fazia esporte na rua, de uma forma bem social, para não estar fazendo coisa errada. E aí, quando teve a Olimpíada, normalmente isso acontece em Jogos Olímpicos, tem aquele momento onde vai todo mundo para frente à televisão, torcer pelo Brasil, uma mobilização muito maior, eu diria. Eu acabei me apaixonando pelo vôlei ali. E aí eu queria fazer o que aqueles meninos faziam. E eu queria jogar uma Olimpíada sem saber o quão difícil ia chegar aos Jogos Olímpicos. Então, ali eu comecei a escolher o vôlei como o meu predileto. E aí comecei nas escolinhas e tal, em Inajá, fui para o Flamengo. E, cara, não tinha Líbero, né? Não existia essa posição. O dia que disseram, pô, acho que é bom para você, apesar de saber que essa era a única solução para a minha vida, eu não recebi muito bem a notícia de... Por que você não recebeu bem? Cara, você imagina, 98, a gente está falando de quase 20 anos atrás. Verdade. É, 18 anos. Eu era juvenil, eu era um dos destaques do juvenil do meu time, apesar de ser pequenininho, eu era atacante. Você queria pontuar. Eu queria fazer ponto, eu queria continuar ajudando o time, né? Eu não entendi. Para mim, o Líbero era, não, você não vai fazer mais pontos, você não vai atacar e você não vai sacar. Então, qual é a graça? Não vai bloquear? Qual é a graça, né? E lógico que depois, conversando com meus treinadores e hoje, né, eu tenho a nítida sensação que era a única chance de eu jogar vôlei, não tenho nenhuma dúvida disso, mas... Eu lembro, na época, foi difícil, cara, receber essa notícia. E se a posição de Líbero não tivesse sido criada, onde estaria a Fabi hoje? Caramba, olha, a posição de Líbero não tivesse sido criada, eu ia estar fazendo alguma coisa ligada ao esporte. Eu cheguei a cursar educação física há dois períodos, mas assim, eu acho que jogando vôlei é muito difícil. Eu ia persistir, eu acho que eu ia tentar ao máximo, eu ia buscar uma função no time, seja para sacar, né, alguma coisa que eu acho que atacar seria muito difícil. Porque eu sou muito fora dos padrões mesmo, eu sou muito pequenininha, apesar de eu ter um físico na época muito privilegiado, isso não era o suficiente para me tornar jogadora profissional. Mas a Fabi estaria em algum lugar do meio esportivo, em alguma coisa ligada ao esporte, certamente. Seu início foi muito difícil. Duas condições para chegar no treino, noites dormidas no vestiário. Você pensou em desistir? Muitas vezes. Cara, você pensa assim, a gente está falando de 92, cara, 26 anos, 25 anos atrás. Cara, eu tinha 12 anos, eu pegava um ônibus de Irajá para a Zona Sul, para a Gávea, sozinha, né? Minha mãe não podia, meu pai era taxista, minha mãe é manicure, trabalhava o dia inteiro. Então, assim, era impossível ter o auxílio de uma pessoa maior de idade. Então, imagina uma menina com 12 anos, saindo de casa, direto da escola, muitas vezes sem almoçar, para chegar a tempo no treino. Era uma coisa, assim, acho que hoje é inimaginável, assim, sabe? E eu lembro na época que eu quase desisti, uma das primeiras vezes, foi pela distância, e porque eu ficava com fome mesmo. Era chato, né? Eu vinha treinar, então eu saia de Irajá da escola meio-dia, aí tinha que estar um e-mail no Flamengo, e treinava até as três, ou seja, às vezes eu não dava para comer, eu comia um sanduichinho. Então, assim, eu falava, pô, para que tanto sacrifício, né, cara? Pô, não sei se eu posso jogar vôlei aqui e Irajá mesmo. Mas, assim, eu sempre tive um espírito de muita persistência, né? Minha família também, minha mãe. Minha mãe meio que na época achava interessante jogar vôlei, otário, ir no Flamengo, pela questão social mesmo. Pô, o Fabinho não está aqui no meio da molecada fazendo coisa errada, desperdiçando tempo, fazendo nada. Está fazendo esporte, né? Está no lugar que eu posso dizer que praticamente fez parte da minha educação mesmo, minha formação como pessoa, que foi o Flamengo. Mas, cara, algumas vezes. Assim, eu lembro das primeiras e fui por conta disso. A segunda era porque eu queria, não estava conseguindo me conciliar a escola. E aí, ao longo do caminho, foram algumas, alguns pensamentos de desistir. Mas acho que isso faz parte também, né? Especialmente para a gente desenvolver esse espírito de luta, de persistência. Eu acho que para nós, torcedores, ainda bem que você se viu em frente. Não, para mim também. Você falou sobre a sua mãe. A sua mãe, uma vez, deu entrevista sobre as suas dificuldades no início. E ela mencionou um problema a respeito da rejeição que algumas meninas tinham, algumas meninas de condição diferente da sua, tinham em relação a você. Você lembra disso? É, porque assim, o Flamengo, o clube, é na zona sul do Rio de Janeiro, né? E o vôlei é um esporte não é caro como tênis, mas pode que você precise de um tênis, de uma joelheira, de algumas coisas que, que às vezes, especialmente na zona sul, criam um ar mais elitista, assim. Mas, cara, é que isso foi muito no início. Então, eu me lembro que era difícil, né? Você imaginar que eu vinha de ônibus e as meninas tinham motorista, né? Era uma coisa que, era uma realidade muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, o tempo foi passando, assim, ao longo dos anos, eu sempre fui muito brincalhona, muito amiga dos amigos. Eu acabei formando muitos amigos ali. E as próprias mães das meninas meio que me abraçaram. Eu acabava sendo um exemplo para elas ali, de convivência, de troca, né? De uma outra realidade. E, para mim, também foi importante conviver com a realidade delas, para eu valorizar a minha, para eu entender as diferenças. Por isso que eu acho que o esporte foi fundamental na minha vida, especialmente por conviver com diferenças, um esporte coletivo, onde você precisa se comunicar o tempo inteiro, entender que cada um é de um jeito. Então, assim, eu me tornei uma atleta profissional. Mas aquela galera que conviveu comigo, sei lá, de 20, só eu me tornei profissional. Mas a maioria ali, certamente, tiveram valores importantes adquiridos ao longo da sua vivência esportiva ali, sabe? Então, no início, era difícil, né? Entender. Eu não tinha tênis apropriado. muitas vezes as meninas iam fazer lanche, eu não ia, eu ficava mais no meu canto. Às vezes, minha mãe me dava um sanduichinho no cantinho, eu tinha vergonha de comer perto. Eu tinha sono, às vezes, eu dormia no vestiário e aí elas chegavam de motorista. Eram diferenças muito sociais, muito distintas, sabe? Mas ao longo do tempo, eu entendi também que eu acabava sendo um exemplo para elas e fui meio que adotada por todo mundo, assim. Eu tenho uma relação ótima até hoje com essas pessoas que foram muito importantes e, enfim, para mim foi muito bacana essa vivência dessa época, assim. Você superou as dificuldades e se tornou bicampeão olímpica, né? 2008 em Pequim, 2012 em Londres. Eu queria saber, como é que ia ter duas medalhas de ouro olímpicas dentro de casa? Pô, cara, é muito legal. É uma coisa... Primeiro, quando eu sonhei lá em 92 que eu queria jogar uma olimpíada, a gente é criança, a gente pensa em um monte de coisa, eu acho importante a gente sonhar, mas eu não imaginava a dificuldade que seria jogar uma olimpíada, eu não sabia da grandeza dos Jogos Olímpicos, eu só queria fazer aquilo ali que eles estavam fazendo, como fonte de inspiração, né? E quando você começa a entender o processo de virar atleta profissional, abdicar das coisas, se entregar, decorpiar uma aquilo ali é tua profissão, é... Cara, você entende que só vão 12 atletas para uma olimpíada, né? Um monte querem ir, querem ter esse sonho e muitos não vão ter, só aí você já se sente um campeão, um vencedor de representar o teu país na maior competição esportiva do planeta. E, cara, ganhar uma medalha é algo também muito grandioso. Agora, a medalha de ouro, que era uma coisa que o vôlei feminino não tinha, cara, isso me fez ter a sensação, assim, de realização mesmo das coisas, de me sentir privilegiada de representar o meu país, cara, é incrível. e quatro anos depois de você ganhar outra, assim, eu acho que nem com 12 anos quando eu sonhei ali, eu acho que eu não podia imaginar que isso seria a realidade, assim. E imaginava ser eleita a melhor líbero do planeta? Não, assim, eu acho que eu me considero, assim, sendo bem sincera mesmo, assim, eu acho que eu fui uma das melhores, eu acho que eu tive bons momentos, eu representei bem o Brasil na posição de líbero, assim, mas não sei se eu talvez tenha sido a melhor, eu acho que eu, os críticos diziam, as pessoas que entendem de vôlei diziam, mas eu acho que eu me sentia muito representando os líberos de uma forma, que eu me sentia eficiente, assim, eu me sentia a tratar eficiente, não sei se eu fui a melhor, mas o legal, acho que, de tudo isso, é que eu entendo que o Brasil, o brasileiro, o jeito brasileiro de fazer escolas de líbero virou uma referência, e eu acho que é bacana você fazer parte disso, eu me sinto privilegiada por isso, o Serginho, eu, outras líberos, Ricarda, Arlene, que passaram por ali, eu acho que o Brasil criou um modelo a ser seguido de líbero. Você falou de escola de líbero, uma curiosidade que eu tenho, é que você defende com a mão, com o ombro, com a cabeça, canela, bicicleta, tem algum treino diferente para um líbero, sei lá, você joga um futevôlei ou qualquer coisa parecida? Não, cara, pior que não, assim, isso são recursos, antigamente não podia pegar a bola com o pé, depois que permitiram, eu acho que as raízes suburbanas acabaram aforando, assim, porque eu jogava na rua, futebol, eu sempre gostei de bola, eu era, eu sempre fui muito moleca, assim, sabe? E quando começou a ser permitido isso, a regra permitiu, eu só imaginava que a bola não pudesse cair no chão, agora como ela vai pra cima e isso acabou virando também uma marca registrada, poucas mulheres pegavam bola com o pé, com a cabeça, a bola vinha, não dava pra fazer, vai o que, o importante era a bola continuar, e legal que acabaram saindo jogadas bacanas, de bicicleta, de pegar com o pé, que ficaram registrados, tem uma nos Jogos Olímpicos de Londres, contra a Coreia, que eu peguei, que foi muito legal, enfim, eu acho que muito isso vem das minhas raízes, mesmo de brincar de bola na rua, a gente faz treinamentos específicos pro Líbero, mas nada assim, nenhuma coisa que treine o pé, não tem, não tem, vai, é instinto. Fabi, você abriu mão de disputar o tricampeonato, por que a decisão de deixar a seleção justamente quando a sua chance do tricampeonato olímpico aconteceria dentro da sua casa? Cara, eu vou dizer o seguinte pra você, eu joguei dois Jogos Olímpicos, Londres foi talvez a Olimpíada o campeonato, eu diria pra você, mais difícil de todos, pela forma, pela dificuldade, as coisas deram certo, mas foi um processo difícil, assim, me sentia, e quando deu tudo certo no final, você fala, caramba, se sente realizado, eu tinha uma sensação de realização, eu tava com 32 anos, a gente tinha um campeonato mundial, dois anos depois da Olimpíada, aqui em 2014, e tinha os Jogos Olímpicos no Rio. Há algum tempo, assim, perto de 2011, perto de Londres, ali, eu já vinha amadurecendo a ideia, porque eu acho que a gente atleta tem uma certa dificuldade de entender esse final, de se preparar pra esse final, de entender qual é o momento, aonde dá, onde não dá, a hora de ceder a vez pra alguém, sabe? Eu me sentia realizada, sabe? de fato, meio, de coração, e comecei a pensar nisso ao longo de, não foi uma decisão, puxa, acordei e vou parar de sair da seleção. Eu vim no ano, final de 2012, em 2013, eu ainda fui pra seleção, eu revezei em algumas competições com a Camila, que era a Líbero na época que disputava vaga comigo, e eu vi muitas coisas de fora, eu olhava, e eu comecei a me imaginar fora da seleção brasileira, porque esse momento um dia vai chegar, cara, isso é inevitável. E eu achava que, na minha visão, não estava na hora, dividi isso com um monte de gente, amigos, treinadores, que eu tinha confiança, e muitos disseram, cara, se isso está passando na tua cabeça, será que de repente não é a hora mesmo? Alguns disseram, pô, você está maluca? Joga a Olimpíada do Rio. Mas foi tudo muito pensado, eu tinha a lucidez de que eu estava fazendo a coisa certa na hora certa, mesmo abrindo mão de disputar o Mundial, de disputar a medalha olímpica, porque eu me sentia realizada, eu me sentia feliz, eu estava, e com a sensação de que talvez era a hora de dar espaço para outras pessoas. A gente tem alguma, eu acho que isso é humano, a gente tem dificuldade de entender a sua vez, a vez do outro, as suas realizações, o que foi bom, o que não foi bom. Você fala em dificuldade na hora de parar. isso deve acontecer com a grande maioria dos atletas. Até quando a gente vai ver a Fabi jogar? É, isso é uma coisa que eu já venho pensando já também. E o fato de sair da seleção primeiro, também foi pensado. Eu tinha muito medo de acordar e não tenho mais vôleibol na minha vida. São mais de 20 anos, são 20 anos profissionalmente que eu faço ano que vem. você tem 20 anos de uma rotina, 20 anos de uma batida, 20 anos de uma coisa mental ali e você acordar e não tem mais isso. Eu tinha medo disso. Então, até isso eu pensei, vou fazer devagar, sair primeiro da seleção, continuar no meu clube. Eu tenho um plano, eu tinha um plano, não, vou jogar mais tanto tempo. e agora eu tenho deixado isso de uma forma mais leve. Eu quero que esse final seja leve. Por isso que eu estou tentando não me cobrar muito uma data, mas é óbvio que, eu não sei nem se é possível ser leve, tá? É uma tentativa. Mas é óbvio que existe um fim mais próximo, é uma coisa que está bem próxima. Eu não coloquei data porque eu acho que, na minha visão, eu tenho dado certo. Acaba a temporada, eu faço um balanço do que foi positivo. Obviamente, quero que tudo esteja relacionado à performance, porque se depender da paixão eu vou jogar até os 50. Pra sempre, né? Pra sempre. Mas eu quero que esteja relacionado à performance enquanto eu estiver ajudando, eu estiver ajudando tecnicamente, fora das quadras, no dia a dia, ajudando uma menina mais nova. Enquanto eu estiver contribuindo, me sentindo útil, eu quero jogar vôlei. Então é mais ou menos por aí, assim. Fabi, quem são suas referências, seus ídolos? Olha, eu tenho muitos ídolos, assim, eu vivi desde 92, como eu disse a você no início, de inspirações. Óbvio que, ao longo do tempo, você vai pegando as pessoas que te inspiram da tua posição, né? O Serginho, apesar de ter convivido com ele, ele foi um cara que me inspirou muito pela história, pelo comportamento, pela luta dele, pela entrega. eu tinha um ídolo mais do passado, que acompanhei muito pela televisão daquela época de Atlanta, que depois virou companheira, depois virou amiga e eu jamais poderia imaginar que isso aconteceria. E é uma líder um pouco diferente, assim, é um ídolo, para mim, diferente dos outros, de liderança, perfil de liderança, que é a Fofon. a Fofon é uma pessoa completamente diferente dos capitães que eu conheci ao longo desses anos, sempre muito falante, tá? A Fofon é muito na dela, muito calma, fala nos momentos adequados, eu me inspirei em muitas atitudes da Fofon, assim, sabe? E depois tem o privilégio de conviver com a Fofon, jogar a Olimpíada do lado dela, foi muito legal, assim, para mim. Eu tinha um ídolo, na verdade, que acho que o primeiro de todos foi muito de família, assim, foi passado de pai, a família, para mim. Eu não acompanhei ele jogando futebol, mas pela paixão que a minha família tem, pelo Flamengo, por todo, que foi o Zico, assim, o Zico era um cara que vinha do meu avô para o meu pai, para todo mundo, assim, sabe? Era uma coisa meio de família, ele era uma referência da família, do ídolo que o cara era para o Flamengo, comportamento, temperamento, enfim, era uma coisa que vinha de família, assim, mas é um cara que eu gosto de citar sempre porque eu acho que o Zico conseguiu transcender, assim, ele hoje, quem não viu o Zico jogar, tem o Zico como referência, eu acho que isso é muito bacana. Ô Fabi, você falou em Flamengo, você é rubro negra declarada, flamenguista lá de arquibancada, já jogou no Flamengo, mas já jogou no Vasco também, como é que administra essa relação paixão, profissão? Olha, assim, eu joguei no Flamengo a minha vida inteira, sou rubro negra de família, de escolha, de opção, de imposição, porque a família não é em casa, você não é ser rubro negra, tá fora da família, brincadeiras à parte, cara, eu sempre fui rubro negra, era uma paixão de infância, minha mãe tem memórias, ela na arquibancada grávida de mim, com meu irmão pequenininho, meu pai, eles iam muito ao Flamengo, na arquibancada do Maracanã, assistiam ao Flamengo, na época que não tinha torcida, eles eram fiéis torcedores, e quando eu me treinei profissional de vôlei, assim, não tinha time de futebol, e quando teve, a primeira mistura foi o Flamengo que montou, eu joguei no Flamengo, mas assim, não tinha uma ligação, digamos assim, pô, não pode jogar no Vasco, não pode jogar aqui, era oportunidade, quando no ano seguinte o Vasco montou um time, em 2000, que foi na época que o Eurico apoiou, muita Olimpíada de Cid, deu uma estrutura para vários esportes, cara, e, eu vou te dizer assim, uma coisa que é difícil para um rubro negro assumir, mas o Vasco foi importante, cara, juro, foi importante, aquele momento do Vasco, de jogar no Vasco foi importante, primeiro de tudo, que era um time espetacular, com jogadoras experientes, Fernanda, Marcia Fu, Ida, um time massa, um time massa, Raquel, era um time, realmente, bacana de se olhar, aprender, só de treinar ali já era bom, eu era a líbero reserva, eu me tornei titular ao longo do campeonato, e a final foi contra o Flamengo, isso que era mais, mais louco, assim, a gente tinha umas regras lá em casa, não podia lavar roupa de treino na casa do meu pai, quer dizer, podia lavar, mas não podia secar, a menina só da torcer, a família torce de que jeito? torcei para a família, com certeza, é isso aí, torcei para a família, e eu queria ganhar, cara, olha, vou te dizer, é difícil para um boneco assumir isso, mas eu queria ter sido campeão naquela Superliga, em cima do Flamengo, é, eu acho que é o lado profissional mesmo, a gente tem que pensar nisso mesmo, de fato, mas, assim, era difícil, por exemplo, ir assistir um jogo do time do Vasco, de futebol, torcer para o Vasco, isso era muito difícil para mim, e eu tinha que torcer, porque na época, a gente, os nossos salários eram meio que ligados ao futebol, isso evoluiu muito, hoje em dia as coisas são à parte, mas antigamente era tudo vinculado, o Vasco ganhava, era o dinheiro que entrava, e eu me lembro de um jogo que eu fiz, em São Januário, e depois, a Isabel era treinadora, ela falou, tá bom, não precisa vir mais, era difícil para mim, eu vi o Vasco e o River Plate em São Januário, cara, o River Plate ia para o ataque, eu tentava de tudo para não torcer, não me envolver, mas, assim, no vôlei, pô, eu vestia a camisa, e eu torcia para o meu time ganhar, cara. Como é que é a sua relação com os fãs? É verdade que, depois de Londres, uma fã ajoelhou na rua para beijar seus pés? Pô, tem várias histórias engraçadas, que, para mim, são, eu não sei como reagir a isso, né, tiveram dois, né, teve uma vez, logo que eu cheguei, assim, eu fui fazer a unha, né, estava um mês sem, né, sem fazer cabelo, unha, e aí eu fui, e aí saindo na minha casa, andando na Visconde de Pirajá, dois senhores, é, um olhou para mim, ficou parado, e aí ele não tinha celular, queria tirar uma foto, queria tirar uma foto, não conseguia tirar uma foto, e o outro se ajoelhou na minha frente, cara, aí começou a beijar meu pé, eu falei, não, peraí, eu olhava para o lado, eu falei, caramba, peraí, moço, levanta, levanta, e ele não, só queria te agradecer, e beijou meu pé, cara, no meio da rua, sei lá, umas horas da manhã, e assim, nessa mesma semana, não sei precisar, né, a data, mas nessa mesma semana, eu saindo do restaurante, a mulher com a filha, jogou a filha em cima de mim, tipo, abraça ela, abraça ela, filha, aí errou, aí eu abracei a menina, não, abraça ela, tipo, como se eu fosse uma coisa meio que intocável, sabe, e foi muito legal, tiveram reações que te dão orgulho mesmo, assim, por exemplo, entrar no restaurante, todo mundo levantar e aplaudir, sabe, isso é, pô, é emocionante, é gratificante, eu acho que isso, por exemplo, eu não tenho nenhuma foto disso, mas são registros que ficam por trás da vida, assim, eu, eu só te contar isso, me exalta, assim, me, me, fico feliz de lembrar desses momentos, porque, cara, isso aí não volta mais, mas é muito legal, esse reconhecimento das pessoas, envolvimento, é muito bacana. E qual a importância da mídia na vida do atleta? A mídia, cara, eu confesso a você que eu achava que, que algumas coisas iam mudar depois de, depois da medalha de ouro, assim, né, eu achava que, as pessoas iam olhar, é, pro vôleibol com mais carinho, né, é, iam haver mais patrocinadores, pessoas apoiando mais o esporte, é, achava que eu ia ter mais surgimento de times, mas não sei nem se isso é culpa da mídia, não, mas eu achava que, em função disso, as coisas iam, iam acontecer, achei também que pudesse, que a gente pudesse ter acabado com aquela coisa de, ah, porque a mulher é amarela, né, a mulher, na hora dos momentos decisivos, é mulher, e, e é difícil ouvir isso, né, era uma coisa que acabou ficando criada ali, um estigma que foi criado na época, que eu achava também que isso ia acabar, assim, mas, é, eu acho que é uma luta, cara, assim, é uma luta bacana, que eu vejo com responsabilidade as coisas, assim, agora, não tem como negar que o fato de, da gente ter ganho a Olimpíada, o fato do vôleibol passar, ter mais espaço na mídia, o fato do vôleibol ter, é, isso fomentou muito, assim, né, isso desenvolveu uma paixão muito grande, eu acho que isso, certamente, a mídia tem uma responsabilidade muito grande, porque, a gente entra na casa das pessoas hoje, né, a gente tá mais, nas pessoas, a gente inspira mais crianças, e, e eu acho que isso massificou o esporte, eu acho que isso trouxe o vôleibol, pra um patamar, né, que a gente se orgulha muito de ser hoje, o segundo esporte no país. É, não dá pra chamar de amarelão bicampeão político, né, não tem jeito, deixa eu te falar, Bernardinho e Zé Roberto, eu não vou te perguntar quem é melhor, porque eu quero saber qual a diferença entre os dois. Eu posso dizer que, o Brasil é um privilegiado, de ter esses dois caras como, é, como brasileiros, assim, o esporte é privilegiado, mas eu acho que o Brasil, de fato, é privilegiado, porque, além de campeões, cara, são, são dois ícones, são inspirações, caras batalhadores, é, acho que a diferença, mais, é, mais fácil de ser vista dos dois, primeiro que um é mais calmo, o outro, um mais comedido, e o outro é mais, aflorado, eu diria. É, o Zé é um cara mais tranquilo, mais na dele, assim, apesar de que quem convive, sabe que não é bem assim, ele é um, aparentemente, ele é mais calmo, mas ele, quando tem que dar as broncas, ele dá. O Bernardo é um cara mais, é, mais sangue, assim, é um cara que o tempo inteiro, é muito intenso, ele, ele, ele está, ele está insatisfeito o tempo todo, né, é um cara, que é bom, eu acho que os dois acabam se completando, assim, na forma de ser, eu me considero privilegiadíssima de ter essa vivência com essas duas pessoas, de conviver com esses dois caras, pelo que eu aprendi dentro do esporte, mas, principalmente, pelo que eu aprendi fora dele, o Bernardo é um cara que eu tenho mais contato, por conta de jogar num clube, de estar muitos anos, décima terceira temporada junto com ele, o clube tem um ambiente mais tranquilo também, você não tem que ficar em ritmo de concentração, você vai pra casa, você encontra na rua, enfim, é, e aqui, você acaba tendo uma convivência mais íntima, eu diria, então, o Bernardo é um cara que eu tenho mais, é, uma convivência mais diária, assim, então, mas eu posso dizer que ele não é essa intensidade toda, o tempo inteiro, né, até porque ninguém conseguiria conviver com o Bernardinho, se ele fosse isso o tempo todo, né, no dia a dia ele é um cara tranquilo, e, e eu acho que eu sou muito privilegiado, cara, eu aprendi muito como, como atleta, como pessoa, como ser humano, e, só posso dizer coisas boas desse caso. É muito difícil você, pegar um atleta hoje, que fique muito tempo no mesmo time, você tá, há 13 anos, na mesma equipe, você recebeu proposta pra sair, como é que é se manter numa equipe, durante tanto tempo? Eu recebi propostas pra sair, é, fora do Brasil, aqui no Brasil, é, sempre foi um sonho pra mim jogar aqui, jogar com o Bernardinho, jogar no, com essa comissão técnica que ele criou, vencedora, aprender com esses caras, e, e quando eles me convidaram em 2005, eu jogava em campos, né, no interior aqui do Rio, eu não pensei nem duas vezes, assim, eu queria estar aqui, e, eu acho que foi uma decisão, acho que, mais assertiva que eu fiz, assim, sabe, foi tudo, meio que, acalhou, depois, eu tinha ido pra seleção em 2001, mas em 2005 foi o ano que eu me firmei na seleção, e eu acho que tem muito a ver com, com o trabalho que, que foi feito aqui, e, acho que duas coisas são difíceis, primeiro, um projeto que, que dure tanto tempo, né, é difícil você ter um projeto que dure, aqui, com o mesmo patrocinador, durou 20 anos, né, mas aqui no Rio, eles estão há 14 anos, então, isso é muito difícil, depois o atleta permanecer, porque é normal você, às vezes, tem uma proposta melhor financeira, você sai, e, tem a opção, ah, quero ir pra fora do país, ter uma experiência fora, então, não é muito comum, você ficar, tanto tempo no mesmo lugar, e, pra mim, eu acho que, o time aqui do Rio, foi uma, acabou sendo um objetivo de vida mesmo, eu sou carioca, eu moro aqui, eu adoro essa cidade, eu adoro esse lugar, então, assim, eu não sentia algumas necessidades, eu até senti, uma época, vontade de jogar fora, pra ter uma experiência, aprender uma nova língua, mas, eu olhava pra aqui, falava, cara, aqui é tão legal, é tão bom, e, contribuiu muito, pra minha carreira, eu não queria deixar isso, o conjunto da obra te fez ficar, exatamente, foi mais ou menos isso, e aí, quando eu fui vendo, cara, mais um ano, e mais uma temporada, e mais uma temporada, aí, quando eu fiz dez anos de time, eu já tava, caraca, que legal, que história legal, e aí, e aí, eu eram mais três, então, assim, eu escolhi escrever essa história, né, eu já tive propostas financeiras melhores, mas, eu acho que as coisas, às vezes, acabam se compensando, assim, sabe, eu acho que nem tudo é dinheiro, é, o fato de estar feliz, conta muito, o fato de estar numa equipe, é, não é ganhar ou perder, mas, uma mentalidade de buscar sempre o melhor, de buscar evoluir, o Bernardo tem essa coisa de, cara, o cara já ganhou tudo, que você pode imaginar, e o cara quer, acrescentar na vida de alguém, ele quer continuar desenvolvendo, outros atletas, quer, eu tenho 37 anos, os caras querem, ele quer que eu ainda, evolua em alguma coisa, então, acho que isso tudo é muito bacana, assim, essa mentalidade é muito legal, e eu, e eu me sinto muito feliz, em casa mesmo, aqui, então, estar perto dos meus amigos, da família, ter a vida, que eu amo, que é, essa vida carioca, que é tranquila, de ter, é, gostar do dia, ir à praia, programas leves, enfim, acho que tudo acaba, meio que, o conjunto da obra, sendo, sendo muito bacana, de estar aqui. É, saindo um pouco da quadra, é, para falar de uma experiência, muito especial, você encontrou o Papa Francisco, me fala um pouco desse momento. Pô, isso foi incrível, cara, foi um negócio que, estava em saquarema, com a seleção, e, quando eu recebi a notícia, primeiro, eu achei que era brincadeira, né, não é possível, ele escolheu lá, é, dez cidadãos cariocas, enfim, não me lembro, dez pessoas, eu não lembro, não foi ele que escolheu, foi alguém do, do Rio de Janeiro, algum, algum governante, eu não me lembro quem foi, mas quando chegou a notícia para mim, lógico que eu achei que era brincadeira. não, não é brincadeira, é verdade, e aí, eu tinha que pedir a liberação do treino para o Zé, né, quando o Jacobo falou, não, é verdade, eu falei, agora eu tenho que pedir para o Zé liberar do treino, aí eu falei, cara, se o Zé não me liberar, eu mato ele, e o Zé é muito católico, né, então, eu imaginava que eu teria uma vantagem, e depois a Fabiana também, foi comigo, e foi convidada, cara, foi muito legal, acho que foi um momento muito mágico, indescritível, eu tenho foto que eu guardo, e eu me lembro que a gente foi apresentado uma a uma, ah, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, aí quando ele chegou perto de mim, ah, esse aqui é a Fabi, nossa bicampeã olímpica, aí ele brincou, mas duas, né, aí olhou para o meu tamanho, olhou para a Fabiana, que é muito maior que eu, então assim, foi engraçado, assim, foi uma coisa engraçada, assim, de ver, de vivenciar mesmo, como experiência mesmo, de vida, cara, eu não conhecia o Papa, na tua vida, mas parece brincadeira, vai encontrar o Papa amanhã. Imagina, eu estava achando que era brincadeira, e no final das contas, fui embora ali com uma, com uma imagem, assim, de um cara muito humilde, de uma pessoa que passa uma paz, assim, de um líder religioso, assim, independente da religião que cada um tenha, é um cara que passa uma coisa muito bacana, muito positiva, foi, eu me senti abençoada mesmo, de verdade, e guardei a medalhinha, eu ganhei uma medalhinha do pessoal do Vaticano, ou seja, é uma coisa que, que eu às vezes penso, falo, caramba, quanta coisa bacana de ter vivido, assim, né, história para poder contar para as pessoas, é, é muito legal. Fabi, para encerrar, vou te pedir um autógrafo, opa, claro, aqui, agora, todo o seu, valeu, Fabi, valeu, quer ganhar uma mini bola autografada, para uma bicampeão olímpica, então, fica ligado no Face, que amanhã, a gente vai mostrar lá, como você pode fazer, para participar do sorteio, Fabi, uma honra falar com você, parabéns pela sua carreira, todo o sucesso do mundo para você. Obrigada, obrigado, parabéns ao programa, sucesso mais e mais. Valeu, muito obrigado. Curtiram a nossa entrevista? Então, se inscreve lá no canal, compartilha com os amigos, dá um like aí na entrevista, e a gente se vê na próxima semana, grande abraço, até semana que vem. Legendas por TIAGO ANDERSON